Vai, vai, vai meu balão Pelo espaço sem fim Perguntar a São João se meu bem Voltará para mim Que tristeza, que saudade Minha vida tem sido chorar Eu espero São João Que essa ingrata regresse um dia a meu lar Vai, vai, vai meu balão Pelo espaço sem fim Perguntar a São João se meu bem Voltará para mim Vai, vai, vai meu balão Pelo espaço sem fim Perguntar a São João se meu bem Voltará para mim Que tristeza, que saudade Minha vida tem sido chorar Eu espero São João Que essa ingrata regresse um dia a meu lar Que tristeza, que saudade Minha vida tem sido chorar Eu espero São João Eu espero São João Que essa ingrata regresse um dia a meu lar Vai, vai, vai meu balão Pelo espaço sem fim Perguntar a São João se meu bem Voltará para mim Eu espero São João se meu bem Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado